O que é o AutoCentro? Fiquei uma semana, cara, uma semana de ralo, hoje é sexta-feira e eu voltei na oficina aqui, porque hoje é sexta, amanhã é sábado, amanhã você vai abrir aí Adilson? Amanhã eu vou cedo lá, pegar o Chevette e eu vou trazer direto pra cá, eu ia fazer o iSolder lá na oficina, mas eu tenho dois carros pra fazer lá, o Zé Frisinho e o carro Iopala do Bruno, então eu vou terminar meu serviço lá e vou passar pro Adilson fazer pra mim, aí ele vai fazer o orçamento dele aqui e vamos ver, beleza? Tá aí ó, projeto do Fusca, tá? Esse aqui veio o amigo do Bruno, o Bruno trouxe o carro dele aí, aí viu que ele manja nos Paranauê e trouxe pra ele, ó. Já trocou toda a caixa de ar lateral, já trocou toda a bandeja ali, todo o assoalho dele, o assoalho dele, pô, tá ali né Adilson? Tá ali. Vamos mostrar ali, já tirou. E a pampinha já tá mexendo também né? É. Já tá adilisando. O homem é bruto rapaz, ó. Tá aí ó. Já tirou fora, já trocou. Tá mexendo na pampa. Essa peça aqui veio nova? É o bico né? Só a parte de dentro né? Troquei ela. Aí ó, trocou o bico, colocou o bico novo ali. Rapaz, tem o que que esse carro tá aqui? Tem uns 15 dias? Só a parte, esse daqui ó. Hã? Essa caixa de ar aqui ó, a gente coloca ela assim ó. Esse parafuso é ela aqui né? Aham. Aí a hora que você, aí agora eu tô cortando lá, aí eu levo esse daqui lá, aí ele assenta aqui e eu soldo. Ah, aí solda direto. E aí eu levo de novo pra colocar a borracha aqui. Mas essa parte de baixo com a de cima é só no parafuso? Se você pegar essa peça aqui e colocar direto aqui ó. E depois o parafuso não casa. Ah, o parafuso não casa né? Sim, não casa. Ele tem que encaixar primeiro pra depois vir a solda né? É, ele que tá ali, tá parafusado, aí você coloca ele aqui ó. Aí essa estrutura aqui desce certinho, por cima da caixa de ar e você solda aí. Aham. Aí dá certo lá, senão depois tem que tá recurando. Ah, mas verdade. É. Aí tem que travar as portas pra tirar essas caixas de ar. Ah, limpia no carro. Tá vendo ali ó. Isso eu vou fazer também no Opala lá, quando eu for mexer nas laterais dele, nas caixas de ar. Trava o carro né? Tem que travar. Aham, olha lá ó. Tem que travar ele. Solda ali ó, solda ali. Aqui também ó, ele trava a carcaça do carro pro carro não entortar e não vir, não colar torto né? Aí ó, soldou aqui e já preparou, já passou uma massinha, já foi bastante coisa já neles. Isso aí rapaz, o homem trabalha rápido. Aham, ó, pampinha. Soldou lá o negócio que tava torto ali a roda? Ainda não. É a longarina dele né? Hum. Olha lá ó, pudre. Isso aqui eu coloquei em tudo. Aham. Isso aqui eu coloquei em tudo. Ah, você tirou o assoalho velho né? Não, é caro demais, dá pra carregar peso mesmo. Depois passa o emborrachamentinho por dentro ali, vai ficar filé. Já era né? É isso aí. Rapaz, o negócio agiliza rápido demais, moço. Nem parece trabalhar sozinho, parece trabalhar com dois, três ajudando pô. Acabou. E o fuscão já tá quase também né? Isso aqui, bobeirinha. Esse daqui, amanhã eu vou ver se eu coloco ele aqui. Aham. Vou colocar nele aqui já. Não, beleza. Vou colocar nele aqui, só dou ali, só preparamento. Aham. Aí ó, olha o tanto de coisa que ele fez em pouco tempo. Diz pra ele trabalhar sozinho hein. Aí amanhã, eu vou pegar o chevette, vou mostrar como que o chevette tá. O chevette não tem nem pino na porta disso. É. Acho que se abrir a porta ela cai no chão. Já pensou? Custava nada pra um parafuso né? Eu vi aquele carro que eu tava falando pra mim esse dia. Qual? Eu fui lá perto, lá no meu cunhado lá. O Santa Matilde. Ah, o Santa Matilde né. Ele quer que nós vá lá. Ele quer que nós vá lá fazer o orçamento pra ele. É. Antes que aquela fibra acaba tudo no velho, no pôdulo lá. O que você não compõe ele? Ah, ele quer fazer né. Ele falou, ah William, leva o Adilson lá pra mim falar com ele. Aí ele tava viajando. Aí vamos... Amanhã eu vou ligar pra ele. Se ele tiver lá, nós vai lá. Depois que eu deixar o chevette aqui. Nós vai lá ver. Eu comprei esse Tempr ali. Você comprou o Tempr agora também? É devagar, pô. Você vai ficar com muito carro. É. Tempr é Fiat né? É. Olha o Temprão aí que o funilheiro comprou. E falta fazer o que nele? Tá rodando? Tá. Tem que trocar essas rodas. Essa rodada não é dele não. Essa roda é do Papa. Ah. E a rodinha lá que eu passei pra você, você viu? Aí. Filé. Vou comprar a roda dele, pô. Ó. Vou colocar a roda. Ó a modinha que eu passei pra Adilson. Que é aquela que tava lá no espaço Paulo nas ruas. Já pintou, rapaz. Eu vou ver se eu pego as carenagens da outra moto lá pra nós já trazer pra cá também. Pra você ver quanto que vai cobrar. Ó. Ah, já tá rodando. Pintadinho. Ficou um vermelhão vinho. Ficou bonito. Parece da Factor, né? Da que é da Titãzinha 2011, 2012. Tem esse vermelhão aí. Esse vinho. Bom. Vamos cuidar da nossa vida aqui que o funilheiro lá é bruto, hein? Lá vai ser o espaço Paulo nas ruas 2. Segundo galpão. Coloquei a lona aqui, ó. Que o sol bate aqui, cara. Tem que terminar logo essa obra. Né, bruta? Pô, tava com saudade de você, bruta. Fiquei uma semana trabalhando. Só vim aqui pra eu colocar comida pra ela. Seguinte, rapaziada. Zé Frizinho, ó. Já fiz aqui. Aqui, ó. Não mostrei, mas tá aqui, ó. Bonitinho. Sol da mig com gás. Coisa de profissional. Beleza? Fiz aqui, aqui. Tá? Agora, é... Aqui. Aqui tem os remendinhos. Aqui também. Aqui. Vamos lá, né? Vamos lá que nós é meio bruto. Nós é meio bruto. Vamos ver se dá de fazer por aqui. Ou tem que fazer por dentro. Vamos ver eles. Vamos ver eles, tá? Aqui também já vou querer tirar. Essa peça aqui eu vou fazer. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer os pequenos. Devagarinho sempre. E terminando aqui. A parte estrutural de solda. Vamos levar pro nosso funilheiro fazer ele, né? Ó. Eu fiz o history agora do fuscão. Já consegui um caminhão. Uma carreta lá. Pra ele fazer solda e funilaria e pintura. O rapaz vai levar lá pra ele fazer orçamento, né? Não é nada certo. Mas já tem orçamento. E tem um opalão também. Quatro portas pra levar lá pra fazer orçamento. Beleza? É isso aí. Quem ganha é só quem trabalha. Beleza? Rapaz, aquele fusca ali, ó. Não tem nem mês ali. Tem coisa de 15 dias. Ó como que o fusca já tá. Aí o pessoal fala. Willis, você não pode falar mal dos outros. Eu não falo, cara. É a realidade. Igual o Chevette. Chevette, eu vou fazer o vídeo dele. Vai causar espanto. Mas é só a realidade, entendeu? Né, Bruta? E vamos pra cima. Beleza? Tem um fusca lá que eu indiquei. Pro rapaz que tá fazendo o Chevette. Tem um ano lá. E não fez nem a metade do que aquele cara tá fazendo aquele fusca ali. Só pra você ver a diferença, entendeu? Não tem desculpa. Eu tô aqui só pra impulsionar. O cara tem que pegar e marcha nos projetos. Beleza? Vamos lá. Nossa solda amiga e bruta aqui. E a bruta. E vamos continuar. Vamos fazer aqui, aqui, aqui. E vamos pra cima. Vamos lá. O que der pra fazer hoje, vamos adiantar já. Lembrando que hoje é sexta-feira. Ralei, velho. Ralei igual gente grande essa semana, hein? Fiz uma cerca elétrica num galpão gigantesco. Fiz 32 câmeras num outro galpão. E marcha. Marcha, Bruta? Tá aí. Estamos tirando só os podres, tá? Pra manter a lata original o mais possível. A bruta já vem pensando que eu tô falando com ela. Mas tem local que não tem como tirar. É só por dentro. Esse aqui, por exemplo, é só por dentro. Hã? William, por que você não troca a bandeja inteira? Fica trocando só os podres. Ah, é porque eu quero, né? Cada um faz o jeito que quer. Bom, é o seguinte. Já cortei aqui, ó. Tem essa chapa. Chapa lá, como que ela vai apodrecendo, ó. Pra aqui você ver só uns buraquinhos. Mas por dentro, meu parceiro. Então, esses aqui são os recortes que eu tenho que fazer. Eu vou tirar dali. Tá bom? Bruta, eu vou ter que ir, Bruta. Mariana deixou o carro no lava-jato e ela tá no salão. Aí eu tenho que buscar ela pra ela levar lá pra ela pegar o carro dela. Beleza? Tá achando que você fica mexendo com o carro e você não tem cuidado com a sua mulher? Cadê a sua mulher que fica assistindo o vídeo aí, ó? Põe ela aí, pá. Põe ela aí. Chama ela aí. Fala, moço, vem aqui. O bruto vai falar. Vou falar. Pega no pé do seu marido, ó. Fica gastando dinheiro com o carro. Essas peças que chegam aí, ó. É tudo barato, tá? Não é caro não. Pode acreditar nele. É tudo baratinho. Coisa de graça. Muita coisa ele ganha. Você entendeu? Mas cobra dele, ó, amor. Dinheiro pra arrumar cabelo. Fazer unha. Como que é? Unha de... Unha de gel, né? Gel, fibra. Sei lá. Policarbonato. Sei lá. Fazer unha. Tem que cuidar da funilaria da mulher, hein, cara? Deixar a mulher filé. A mulher também merece. Beleza? Cuida da sua mulher, rapaz. Então, eu vou deixar aqui o opalão. Sexta-feira, né, cara? Meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Amanhã cedo tem que buscar chevette. Semana tá só iniciando. Terminando. Semana que vem. Eu acho que eu não tenho serviço, né? Então, eu vou debulhar esse carro aqui. Vamos deixar ele zero. Beleza? Queria soldar tudo, mas a mulher tá chamando, né, cara? Tem que ir atender a mulher também. Tem que ser... Dar atenção pra todo mundo. Pra Bruta, pra Dumbinho, pros filhos, pra mulher, pros inscritos. Até o chato que fica me perturbando no Instagram, a gente tem que dar atenção. Porque tem gente chata, hein? Você não tem noção do que eu passo. Você não tem noção. Se eu contar, você não acredita. Então, melhor não contar. Né, Bruta? Acelera? Bom, tô indo buscar... Tô indo lá buscar a patroa na funilaria e pintura, né? Tá pronta já. E eu vou levar ela pra pegar o carro dela. E de lá eu vou lá ver a moto. É a nossa Comit GTR. 250 cilindrada, hein? Uuuuh, rapaziada. Hoje chegou o... Como fala? Os... Os tecidos dos bancos dela já vem recortadinho. O do motorista é preto. O do passageiro é vermelho. Quem segue o Instagram já viu, né? Que eu coloquei. E o kit adesivo... Completo. Tá pra chegar. Isso não chegou ainda, não. Comprei o kit adesivo completo. Original de fábrica. Vamos deixar ela igual zera. Mais zera que a zera. Hã? Acelera? Rapaz, o funileiro eu tô admirado até agora, cara. Ele já até arrumou até a moto que tava lá virando vegetação dos passopalos nas ruas. O homem é bruto, velho. Tem que respeitar. Acelera? Vambora. Olha aí, rapaziada. Eu lavei o carro da Mariana. Mentiroso. Mentiroso. Vamos lá ver a moto. Amanhã vem buscar o carro dela. É isso aí. Vamos lá ver a moto. Nossa moto esportiva. Olha o que chegou. O pessoal do Mercado Livre me ligou. Falei, não joga aí não. Porque se o Dumbinho pegar, irmão, já era. Esse aqui é o kit adesivo. Obrigado, gente, de ver a moto. Vamos pra casa lá. Vamos mostrar as capas do banco que chegou. Ih, kit adesivo. Vamos ver o que que vem, né? Isso aí. Acho que eu já vou até pegar as carenagens lá. Pra levar lá pra Dilso. Pra ele preparar e pintar pra nós. Acelera, acelera, rapaziada. Ela não vai essa limpeção fora dela aí, fazendo limpeza e ela brilhar, tá? Tá nova, menina. Tá nova. Sabe, é que ele colocou separado aqui. E eu não vi mais aqui. Eu pensei que você queria limpar essa. Não, não peguei não. Já vou mandar limpar. Será que ele tira a boia, a bomba do tanque? Então, aquela bomba lá, dificilmente ela vai passar, viu? É? Limpar ela. Você viu o negócio das setas? Será que vai dar de usar mesmo? Ou vai ter que comprar outra? O mais certo é que ele põe uma setinha de LED aí. Isso aí é tranquilo. Eu tô com medo desse módulo aí, ó. Funcionar, né? Montar tudo aí e funcionar. Mas, ó lá, tem que fazer limpeza nesse... Já, sim. No sistema de injeção dela, nesse radiador, velhozão aí, ó. Entendeu? Isso aí. Vim passar na casa. Aí, o tanque dela e as carenagens dela. Vamos levar. Vamos salvar. Vamos salvar que esse aí é o nosso objetivo. Salvar os injustiçados. Rapaz, ainda bem que o vidro do Córdoba é feito daqueles pratos marrom. Duralex, né? Eu fiz uma curva ali, ó. O tanque veio com tudo e... Pau, no vidro, hein? Nem quebrou. Vidro marrom. Bom, ficamos assim, então, ó. Todas as carenagens dela aí. Pronto pra pintar. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Adesivo e capa de banco. Bom, tá tudo aqui, ó. Olha o tecido como que é. Ele é um emborrachado, ó. Poroso. E isso aqui, ó. Ele fica no banco, assim. Dá de prender boné, prender outras coisas aí, ó. Do motorista e do passageiro. Ó. Para fazer o teste do verniz. Pequenas amorras do adesivo. Para fazer o teste do verniz, ó. Esse aqui é do tanque. Vai embaixo. Já escrita Kaczynski. Esse aqui é da rabeta. Esse GT vai aqui. 250R vai depois dele. Ou esse aqui, ó. GT aqui. E o R depois dele. Tem essas duas aqui, ó. Que é das carenagens. Que é das carenagens. Depois vamos ver certinho, ó. Tem GTR. Essa é das carenagens laterais. Daqui também, ó. Kaczynski. Aqui é da rabeta. E é isso aí. É isso aí. Agora é só pintar. Pôr adesivo. E invernizar. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. Voltamos com tudo aí. Vamos que vamos. Lembrando a você. Clique aqui no se inscrever. Se inscreva. Seja membro do canal. Quer ganhar um Opala? Tem um Opalão por 12 reais. O Opala branco. Que eu mandei pra Ribeirão Preto. Já chegou lá. Em apenas dois dias. E é isso aí. Beleza? Amanhã. Vamos atrás do Chevette. Pra trazer ele. E hoje o vídeo é isso aí. Beleza? Atualização do Fusca. Do funilheiro lá. A moto que tava no espaço. Zéfrezinho. E nosso projeto Casins Comet GTR 250. Vamos que vamos. Curte e compartilha. Tamo junto sempre. É nóis. E Opala nas ruas, meu amigo. Valeu.